Ó, nosso primeiro assunto de hoje, nós mulheres vamos nos interessar muito, porque são as botas. Dá essa esfriadinha, a gente quer usar bota, né? Quem gosta de rodeio, quer colocar uma bota mais ousada, assim também pode. Mas às vezes não surge dúvida de como combinar a bota. É por cima da calça, é por baixo da calça, é com uma calça montaria que eu uso. E as botas coloridas, como é que a gente usa? Quem vai explicar tudo isso pra gente é a Isadora Pimenta, que ela já tá aqui, ela é consultora de moda. Tudo bom, Isa? Bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa tarde, pessoal. Cada bota linda, né? Linda, né? Mas você acha que é normal ter essas dúvidas, que nem eu falei, a hora da gente se vestir? Olha, completamente normal, tá? Eu como consultora, vim pela Lesson, né? Trazer essa coleção linda, que inclusive está em promoção, tá? Mas assim, inclusive, acho que principalmente botas coloridas, animal print, ou então alguns modelos que saem um pouquinho fora do óbvio, que a gente tá acostumado, né? São fatores de mais dificuldade. Exatamente, porque quando a gente tá com uma roupa pretinha e a gente coloca uma bota pretinha, você fala, beleza, né? Fica tudo bem, tá tudo no pretinho, né? Agora, vem aqui, deixa eu mostrar o seu look, vem aqui pra frente. Ah, meu look! É, vem cá, vou mostrar o look da Isadora, que eu já reparei desde a hora que não cheguei. Olha o meu! Ó, você ou usou na calça... Usei na calça e na bota. E na bota, inclusive... Eu não pensaria nessa combinação pra mim, gente. Isso é muito legal, porque as pessoas têm dificuldade de... Por exemplo, uma calça brilhante e uma bota de vinil vermelha, porque vai misturar textura e cor. E olha o que foi legal. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo, né? Essa aqui é uma modelinha da Lessoa, é um coturno, né? É super confortável. E assim, a bota, por mais que seja um sapato, ela tem esse poder de dar a diferença no look, né? Você hoje tá com tudo preto. Tô toda preta. Mas você, vamos supor, que se você não fosse usar uma cor preta, que outra cor de roupa você poria com a bota vermelha? Como essa aqui, por exemplo, vai? Eu prefiro manter o monocromático. Então, se não for uma cor neutra, preta ou branca, eu colocaria talvez um marrom, tá? Uma outra cor, desde que seja o look todo da mesma cor. Principalmente essas mais difíceis de usar. Por exemplo, o animal print e a branca e a vermelha, né? Eu até trouxe algumas fotos de inspiração. É, vamos mostrar? Vamos colocar no ar. Pra gente ver que realmente tem como usar, né? É porque é bom, porque a gente se inspira, né? Exatamente. Olha que coisa mais linda. Esse é o monocromático vermelho, na verdade, com o Marsala, tá? Que ela tá compondo com a bota vermelha. Certo. Fica ótimo. Fica tudo lindo, né? Fica tudo lindo. Tudo vermelhinho. E você vê que legal? Também é outra coisa fora do óbvio, né? Que a gente talvez não pensaria. A blusa é de manga comprida, o short é curtinho. Isso. E a botinha tá ali. E é um look super inverno. Super. Aí poderia ir uma meia calça também, tá? Dependendo do clima, né? E dá pra usar esses looks aqui, principalmente na nossa região, né? Isso é porque não faz um frio de matar, né? Dá, porque exatamente. A gente não é um frio extremo, né? Então a gente consegue compor a botinha com looks mais versáteis pro clima. Dessas daqui que estão, seria essa, então, no caso, que eu usaria com aquele look lá. Isso, seria essa. Olha que gracinha. Muito bom. Ou até uma branca, tá? Por quê? O que a gente tem que pensar quando tá colocando uma bota colorida, uma bota diferente? Que essa peça vai ser o destaque do look, tá? Então a gente tem que saber que isso aqui vai destacar. A branca também é difícil, né? É difícil, tanto isso quanto, porque onde a gente coloca destaque, ele dá volume. Então a gente às vezes sente, ah, meu pé tá muito grande, ou então tá destacando muito meu pé. Por isso que é bom procurar equilibrar o restante da roupa. Tem mais uma foto de bota vermelha, não é, Isa? Vamos dar uma olhada? Tem, tem mais uma foto que eu acho que é isso. Mais uma combinação. Ai, que gracinha. Uma maneira de usar, tá? É super comum ter dificuldade de usar calças jeans com esse tipo de bota, tá? A minha dica é sempre tá dobrando a barra da calça pra deixar um dedinho de pele aparente. Isso que eu acho que eu acho que tem que aparecer a pele ou não tem? Tem que aparecer, senão você fica achatada com a sensação de achatamento e a aparência da pele ajuda a alongar o corpo, tá? Fica mais longe de linha. Quanto de pele ali? Que nem Thalice, você falou um dedinho, dois dedinhos assim? Um dedinho e meio, não muito discrepante, senão fica muito cortado em linhas, né? E essa calça, ela, essa daí parece que a boca dela é mais justinha, né? Ela é mais justinha. Nunca vou fazer isso com uma calça flare, né? Com uma calça flare, não. De jeito nenhum. Até porque, assim, teoricamente, né, a calça flare, ela foi feita pra ser rente ao chão. Então, uma ponta curta tudo bem, porque ela é curta, né? Não precisa nem dobrar, porque ela tem uma barra maior, só que a flare, que ela tem um caimento bem pesado, não vai ficar tão legal, vai ficar ali uma barra dobrada também, certa, aí já não fica legal, né? Não vai mostrar tudo e não vai mostrar nada, né? Exato. Daqui a pouco a gente continua, porque eu quero saber as pets, entendeu? Como que é difícil também da gente combinar. O animal print. Só que é, porque a gente vê nas pessoas, fica tão bonito, né? É, verdade. Mas daí, quando a gente vai pôr, fala, meu Deus, acho que eu errei, né? Fica um monte de dúvida. Já volto, tá, Issa? Vamos conversar com a Issa de novo sobre as botas? Que eu fiquei aqui pensando já nos meus looks, pensando o que a gente pode mudar. Você trouxe mais fotinhos, não trouxe? Tem mais fotinhos, mas demonstração de looks com as botinhas. Ah, e vamos ver aí o próximo look. Dá uma olhada se você tem aí esse look na sua casa, o que você pode fazer aí, ó. Esse modelo é o coturno, né? Eu tô com o vermelho. Sim. Mas lá na L'Essor tem ele no verniz, que é o parecido com a foto. Tá. E também sem o verniz, então é no couro mesmo, né? É sem brilho. Entendi. É uma peça também super legal, super estilosa. E aí, confortável e torna-se até elegante, dependendo da composição. E eu deixo aparecendo ou eu cubro com a calça? Não tem regra. Pra alongar, na verdade, assim, o que a gente determina, né, na consultoria? Se você se sente achatada, tá? Quais são as suas dificuldades, as suas pontualidades. Além de ser uma questão de estilo, o que você sente igual? Tampando, você se sente achatada. Sim. Se é uma pessoa que é alta, tá tudo bem, porque ela vai ter um equilíbrio de proporção. Se é uma pessoa que se sente achatada, é bom deixar uns dois dedinhos até... Um dedinho meio aparecendo, porque ela deixa o corpo mais com efeito longilíneo, né? Perfeito. E aqui, hein? Como que eu uso as estampas? Então, ó, quis trazer duas propostas diferentes de estilo aqui, tá? Agora pro inverno e que também vão predominar, né? Na próxima estação. É uma gracinha, né? Olha. Sim, sim. E eu trouxe também inspirações de looks com animal print, né? Então, vamos ver. Vamos dar uma olhada aí pra gente... Acho que tem ali fotinhos. Será que a gente vem no look inteiro, né? Isso, a gente consegue comentar. A gente consegue comentar direito. Pode colocar no ar, produção, a foto, por gentileza. A gente já vê aí os pets. Esse é um modelo monocromático. Ai, eu amo essa cor, inclusive. Está na minha paleta. Ai, muito linda, muito linda. É um look monocromático, tá? O que é isso? É uma gravação de cor, de uma cor só, tá? No look todo. E ela quebrou, talvez, a seriedade desse look. Vamos imaginar esse look com um escarpão preto. É outra coisa. Como ela estaria super elegante, como ela está muito mais moderna e despojada, usando o animal print. Muito. Então, assim, por ser animal print, ai, tem que ser preto, branco ou jeans inteiro. Não. Pode ser colorido também. Entendi. Segue mais ou menos a mesma regra que você falou do look. A mesma linha, isso, a mesma lógica da... Olha essa outra. Isso, essa também. Tá vendo? Essa está toda de preto. Tá. Mas dentro do toda de preto, a gente pode misturar a textura, igual da minha calça, pode ser um couro, pode ser um linho, pode ser um algodão, podem ser vários... Poderia ser, por exemplo, num look todo marrom? Poderia, com certeza. Eu acho que eu até trouxe uma mistura de marrom. É, vamos ver a próxima foto. Essa é toda jeans. Ah, essa daí é toda jeans, legal. Mas olha como ela é versátil pra vários estilos e, às vezes, a gente tem dificuldade de usar por conta de crenças, né? E não é... Você vai pôr um look assim, ó, eu pegaria o quê? Se for no automático, eu pegaria, talvez, um tênis, ou talvez, uma sapatilha, alguma coisa da mesma cor. Eu pegaria azul, talvez, né? Exatamente. Eu falo que o grande segredo é provar, né? Tá. Primeiro, identificar a questão de estilo, claro, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de usar uma ankle boot. Assim como é muito fácil pra outras. Então, assim que a gente determinou o estilo, pode ser uma bota de cano curto, uma over the knee na onça. Então, dependendo do que a pessoa quer passar e do estilo que ela comporta, que ela se sente bem, é super possível usar. Então... Acho que a gente tem que perder esse medo e ousar mesmo, né? A gente tem que... É isso que importa. É você se sentir bem com o que você tá vestindo, né? Antes de começar o programa, a Paula veio aqui na bancada e falou, bom, eu acho que eu usaria esse, né? A gente fez uma seleção aqui. A Paula fez uma seleção. Ela falou, eu usaria esse. Você vê? Ela já bateu o olho e ela já viu o que ela gosta. Eu, no caso, eu tenho uma dessa. Isso. Falei pra Isa que eu usei uma vez só porque achava difícil. Agora eu vou usar mais. Ah, e a gente pode fazer um comentário bem bacana que eu acho que vai agregar bastante, tá? Gente, tudo que tem bico fino e salto fino alongam. Você sabia? Então, assim, essa bota aqui é uma grande ferramenta alongadora de silhueta, tá? Então, na hora que você for comprar uma bota, preste atenção nisso. Preste atenção. Diferente dessa. Isso. Aí vai na demanda, né? Se é uma pessoa alta, se é uma pessoa baixa. O que que ela quer, né? O que que ela quer passar? Essa é o que impera o quê? O conforto. Exato. Esse é um coturno baixinho também, né? De camurça. Delícia de usar, nossa. Exato. Mas ela já tem a ponta redonda. Isso, já tem a ponta redonda. E é sensato. Então, assim, é basicamente o contrário do efeito, tá? Dentro desse efeito alongador tem a Enco, ó. E ela fica... É uma animal print. Ela alonga ou não? Por conta de ter o bico fino, sim, tá? Isso aqui... Mesmo tendo salto grosso. Isso aqui é, assim, o máximo do alongamento. Assim como um escarpão, tá? O que você tá até. Esse aqui, a identidade visual de frente vai estar longe línia, tá? Isso aqui não tem tanta influência. Então, o bico fino, ele é mais poderoso nessa identidade visual longe línia do que o salto grosso. E eu, colocando com a roupa que eu tô hoje, né? Certo. Xadrez. Uma dessa não ficaria legal. Mesmo eu estando nas mesmas cores. Ficaria, só que a gente teria que subir um pouquinho mais a barra dessa calça. Tá. Tá? Pra aparecer a pele, como você falou, pra mostrar o sapato. Exatamente. Mas não tem problema nenhum de misturar cor com estampa. Ou textura com textura. Estampa com estampa. Porque antes tinha esse negócio, né? É só saber fazer o mix. Você é listrado, não pode colocar o florido. Se fizer o florido... É, olha, uma coisa que eu não gosto de falar, até como consultor, é o não pode. Eu acho muito... Não é? Não pode, né? A gente se restringe muito. Não pode falar não pode. Na verdade, eu tenho que falar mais o pode do que o não pode. É, eu acho que eu não uso o que quiser. Eu acho tão engraçado. Mas, Isa, pode isso? Claro que pode. Vai ficar lindo, né? Pode tudo, pode tudo. Bacana que pode tudo. Maravilha. Já volto aqui. Tá bom. Como é que eu uso uma bota desse tamanho, mulher? Essa aqui é over the knee, tá? Over the knee, na tradução, ela fica em cima dos joelhos. Do joelho. Eu trouxe algumas inspirações em fotinhos, várias maneiras de usar, viu? Ah, então vamos ver. Gosto muito de usar essa bota com coisas curtas, porque ela tira um pouco, talvez, desse ar de muito sem roupa, né? Tá, tá. Muito sensual demais. Olha lá. Olha lá. Essa é uma opção de usar com combinação normal de looks. Não precisa seguir a regrinha do monocromático, tá? Essa aqui deixa mais aberta variações. Então, uma camisa grande, até com uma sobreposição de colete. Ali ela tá seguindo o mesmo contexto da cor da bota na saia. Então, depende muito do estilo, né? Olha que legal. E esse modelo aqui, ele tem diversas cores. E esse aqui, quem tem perna fina, quem tem perna grossa, todo mundo pode usar? Olha, pode. Pode usar. Pode usar. Pode tudo. Também, outra coisa que o não pode não habita, tá? De fato, dependendo da cor, assim como o branco e o vermelho, é aquilo que eu disse. Ela vai dar destaque, né? Mas essas cores mais neutras, elas ajudam até a valorizar um pouquinho. E o mais importante de tudo, Isa, vê se você concorda comigo. Você tem que ter personalidade pra você segurar o look que você tá usando. Ah, com certeza. Não adianta você pôr alguma coisa e ficar, ai gente, será que tá legal? Ai, não sei. É, com certeza. Não, usou, faz carão. Essa é a importância de, eu falo muito isso, vestir, olhar no espelho, e falar, essa sou eu. Estou, estou bem, estou me sentindo confortável, né? E se sentir usar. Eu acho que sair com uma roupa que faça com que você se sintam insegura, já não vai ser um reflexo muito bom, principalmente no âmbito profissional. Você sai de casa já meio, né? Ai, gente, incomoda. Incomoda. Não é incomoda, incomoda. Se você sair satisfeito, seguro, você participa de uma entrevista de emprego de uma maneira muito melhor, né? Você já tá sentindo segurança em tudo. Exatamente. Tem mais um look aí com a bota grandona. Olha, em cima da calça jeans. Ah, em cima da calça jeans. Que coisa linda. Gente. Fica super elegante, né? Que lindo. Lindo. E é uma calça jeans de fato, skinny, né? Tem que ser bem coladinha, porque senão ela fica sobrando, aí fica apertando a perna, ela fica legal, fica marcando. Perfeito. Então, também é super, eu acho muito elegante, assim, modelo de bota. Eu acho muito lindo mesmo. Eu posso usar qualquer uma dessas, por exemplo, pra ir num rodeio ou eu preciso usar uma bota mais com cara de rodeio pra ir lá? Não, não existem padrões. Nada, né? O rodeio eu vou até de coturno, assim, que eu tô, viu? Eu já fui de tênis em rodeio. Não tem regras, não. Mentira, mentira. Não, não necessita, tá? Até porque o rodeio, assim, é questão de estilo, né? Por conta do rodeio. Você vai seguir o seu estilo em todos os momentos, né? Então, o que te agrada, o que te faz feliz, o que você quer passar, você vai apostar. Geralmente, o rodeio é porque tá mais friozinho, né, gente? É. Todo mundo acha que o rodeio é mais texano, porque tem aquela influência country, mas não necessariamente, não. Não, né? É aquilo. Você não tem, você não gosta, não pode usar. São vários estilos, não tem padrão, então pode ser feliz do jeito que quiser. Que delícia. Obrigada, linda. Adorei você. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.